No mundo da fisioterapia, a busca pela melhor abordagem da recuperação do pós-operatório é sempre constante. E em meio a essa busca surgem várias técnicas que a fisioterapia vem ajudando nesse sentido, inclusive para as mamães. Como a gente falou aqui no começo do programa, bem no comecinho do programa, a fisioterapia também vem auxiliando as mamães através de uma técnica chamada Mami Taping, que está chegando e se destaca aqui também na nossa capital. E para falar sobre esse assunto, a gente vai aqui para a nossa mesa com as nossas frutinhas deliciosas e vamos bater esse papo com a Laiane. Tudo bom, Laiane? Bom dia. Bom dia. A Laiane, gente, como eu falei também, ela é referência nesse assunto. Quando a gente fala em pós-operatório de cirurgia plástica, quando a gente fala em Mami Tape, lembra logo da Laiane, né? Quem já está aí nessa busca por bons profissionais, por isso que a gente resolveu bater esse papo com ela hoje aqui no programa Bom Demais. Não é isso, Laiane? É isso aí. Conta aí, como foi que a fisioterapia entrou na sua vida, Laiane? Bom, eu estou formada já tem 15 anos e desde que eu me formei eu sempre trabalhei nessa área de pós-operatório de cirurgia plástica. E agora, recentemente, eu entrei na área também das gestantes com o Mami Tape, né? Que é uma técnica diferenciada, é uma técnica registrada e é uma técnica que trata só do pós-operatório imediato. Bom, algumas mamães, né? Que estão assistindo a gente ou que a gente está pretendendo ser mamãe deve estar se perguntando, mas como seria, como funciona essa técnica do Mami Tape? É utilizado aquele adesivo, né? Aqui a pessoa leiga falando em adesivo, mas é como se fosse um adesivo mesmo. Exatamente. O Mami Tape, como eu falei anteriormente, é uma técnica registrada, ela foi desenvolvida por uma fisioterapeuta de Curitiba, né? E aí ela criou essa técnica para tratamento do pós-parto imediato, que é que ele vai ajudar nas mamães, né? Ele vai melhorar o edema, porque de acordo com o trauma cirúrgico, a gente tem edema, a gente tem dor, as mamães tem aquela sensação da barriga solta, né? Os órgãos parecem que ficam todos soltos. Menina é terrível. E o Mami Tape, ele vai ajudar nessa questão, né? Sim, sim. Ele é aplicado nas primeiras 12 horas após o parto, né? A gente vai ainda na maternidade e aí a gente faz uma avaliação da mamãe para saber como é que está a pele, se essa pele está viável para fazer essa aplicação, tá? E a gente, se for parto cesáreo, a gente usa o laser, que é a fotobiomodulação, esse laser a gente usa na cicatriz cirúrgica para modular essa cicatriz, para evitar que ela abra, para evitar que ela largue, né? Então a gente já cuida da cicatriz, a gente cuida também das mamas, né? A gente ajuda na questão da ordênia, a gente ajuda na questão da fissura mamária e em seguida a gente faz a aplicação do tape, né? Essa aplicação, ela é bem diferenciada, porque esse tape, essa bandagem que você falou, ela tem um estiramento, tá? E esse estiramento, dependendo da técnica, a gente pode estirar muito, pode estirar médio e pode não estirar nada, né? Que é a força que a gente usa para aplicar o tape, né? Bom, tem muita gente aqui também perguntando, Laiane, que manda mensagem para a gente, relacionada à questão da cinta. Pode substituir a cinta, o tape? Olha, hoje em dia não se usa mais cinta no pós-parto imediato, tá? Por quê? Porque teve vários estudos e aí foi descoberto que a cinta, ele meio que, a cinta enfraquece a nossa musculatura. O trabalho que era para a musculatura estar fazendo, a cinta vai fazer, então a sua musculatura vai ficar fraca. Então, foi desenvolvido esse tratamento do mami tape exatamente para substituir a cinta. Você fazendo mami tape, você não usa cinta, hoje em dia não se usa mais cinta. O que a gente usa é uma calcinha pós-parto, porque a compressão da calcinha, ela não vai fazer com que o músculo deixe de trabalhar. Seria aquela calcinha mais alta, né? Exatamente. Então, atua, né? Essa questão da calcinha mais alta junto com o mami tape. Muito bacana. Agora sim, essa mamãe, ela vai ser acompanhada também antes do parto ou só depois do parto? Ela pode ser acompanhada antes do parto, fazendo a fisioterapia pélvica, só que essa área da fisioterapia eu não atuo, né? Eu só atuo na parte do pós-parto imediato. Isso. Bom, Laiane, agora a gente vai entrar também em outro assunto, que também a gente recebe sempre muitas mensagens relacionadas a isso, né? Porque eu acredito que a cirurgia plástica também é um sonho de muitas mulheres, né? E você também trabalha nessa questão do pós-operatório de cirurgias plásticas. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, assim, da diferença, né? Dessas duas técnicas, né? De como é acompanhar uma mãe, né? No seu pós-operatório, naquele período já do puerpério, né? Porque você acompanha por dias essa mãe. E como é acompanhar uma mulher recém-operada de uma cirurgia plástica? Bom, a fisioterapia, ela age tanto na cirurgia plástica quanto no pós-parto imediato, ela vai agir de acordo com o trauma cirúrgico, certo? Então, no pós-parto, a gente faz uma coisa completamente diferente do que a gente usa no pós-operatório, tá? O pós-operatório de cirurgia plástica, ele é extremamente importante, porque existe uma série de consequências que podem acontecer se o paciente, ele não fizer um pós-operatório adequado, tá? Então, a fisioterapia, ela vai devolver a funcionalidade para aquele paciente, vai fazer aquele paciente retornar para as suas atividades diárias o mais rápido possível. Quem faz cirurgia plástica tem dor, tem inchaço, tem limitação de movimento. Então, é o fisioterapeuta que vai atuar em todas essas áreas. Olha, gente, essas imagens que a gente está observando aqui, que estão passando enquanto a gente está batendo esse papo aqui com a Laiane, são imagens incríveis. Inclusive, a gente viu aí uma foto de uma paciente com fibrose. A fibrose, ela pode ocorrer caso o paciente não tenha esse acompanhamento com o fisioterapeuta. Gente, olha só essa imagem de uma fibrose. Isso aí é algo que acontece, que pode acontecer após a cirurgia plástica, né, Laiane? Exatamente. Sem esse acompanhamento. Essa é uma complicação do pós-operatório de cirurgia plástica. Quando a paciente não se preocupa com a fisioterapia, vai fazer em qualquer lugar, faz com o profissional que não é capacitado. E aí, aquele sonho acaba virando um pesadelo, né? Porque a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica para se sentir bem, para se sentir melhor. Verdade. E acaba que a barriga fica deformada, né? Então, a gente trata também a fisioterapia tardia, mas o mais importante é a prevenção. Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia plástica, além de procurar o cirurgião, porque a gente sempre se preocupa com o cirurgião plástico, né? E meio que negligencia a fisioterapia. E a fisioterapia, ela é muito importante por conta dessas consequências e dessas complicações que o pós-operatório traz. Então, esse sonho, ele pode virar um pesadelo. Qual é a parte do corpo, né? Que geralmente acontece em mais casos de fibrose? De fato, é a barriga? É, a maior é a barriga. Mas a fisioterapia, ela atua em quais regiões do corpo? Ela pode atuar? Ela atua em todas as áreas, em todas as regiões. A pessoa faz a cirurgia plástica, então, independente de ser no braço, de ser no... Muita gente tira aqui a papada, né? Papada. Papada é uma região também que dá muita fibrose e aí acaba que limita o movimento dessa pessoa, ela fica limitada para se movimentar. E isso é ruim, né? Então, a fibrose, ela não é só esteticamente feio, mas ela limita o movimento da pessoa e ela causa dor também. Então, é muito importante cuidar no pós-operatório. E é interessante, a gente estava falando do mami-taping, né? Agora, no começo da nossa conversa com a Laiane, é interessante que o taping, ele também atua no pós-operatório de cirurgia plástica, né? Exatamente. Eu queria que você falasse também dessa questão do mami-taping nesse processo de cicatrização da cirurgia plástica, Laiane. Na cirurgia plástica, a gente utiliza o tape no transoperatório. O que é esse transoperatório? A gente utiliza ainda dentro do centro cirúrgico, logo após a cirurgia. Porque a cirurgia, ela passa por três fases de cicatrização até ela cicatrizar por completo. A primeira fase, que é a fase inflamatória, ela já acontece dentro do centro cirúrgico, logo após o trauma. Nessa fase, a gente tem dor, a gente tem inchaço e a gente tem hematomas. A paciente fica bem roxa. Então, a gente coloca o tape ainda no centro cirúrgico pra controlar essa fase inflamatória, né? Consequentemente, a paciente, ela vai ter menos dor, ela vai ter menos inchaço e ela vai ficar sem hematomas, né? E aí, as outras fases da cicatrização, ela vai ser mais tranquila, ela vai ser mais suavizada. Essa mulher, ela fica sendo acompanhada durante quanto tempo? Isso aí é algo relativo em relação à questão da pele, né? Porque a gente sabe que cada organismo funciona de uma forma diferente. Exatamente. A gente faz uma avaliação prévia, tanto antes da cirurgia plástica, quanto antes do pós-parto imediato, pra avaliar a qualidade de pele, pra avaliar as medicações que a paciente toma, pra avaliar a questão da quantidade de gordura, pra saber a cirurgia que essa paciente vai fazer, pra aí, assim, a gente traçar o plano de tratamento. Cada organismo reage de forma diferente. De fato, todas as pacientes, elas vão passar pelas três fases de cicatrização, mas as pacientes, elas vão ter sintomas diferentes, porque cada organismo, ele reage de forma diferente. Então, o tempo vai depender da cicatrização de cada pessoa. Olha, algumas mamães estão aqui mandando mensagem pra gente, já voltando aqui ao assunto do Mami Tape, inclusive a gente tá vendo imagens agora do Mami Tape, né? Desse processo do Mami Tape, que a fisioterapeuta, que é a Laiane Martins, estava comentando que é algo bastante importante, né? Que, inclusive, tá substituindo o uso da cinta. A minha filha já vai fazer 11 anos agora, dia 26, e eu sou do tempo da cinta, que saiu do pós-operatório, realmente, aí, utilizando a cinta. Mas, tem algumas pessoas aqui perguntando, Laiane, se pro parto normal é igual. É. É da mesma forma, então, cesárea e o parto normal, essas duas mulheres podem ser acompanhadas. Podem ser acompanhadas. Porque no parto normal, também, a mamãe, ela vai sentir dor, ela vai ter edema, ela vai ter a sensação de tudo solto, né? Até pra você cuidar do seu bebê, você tem aquela sensação de que tá tudo solto, então, o tape, ele vai meio que abraçar você, ele vai te dar aquela segurança pra você se movimentar tranquilo, pra você cuidar do seu bebê tranquilo, além do efeito estético, né? Que é bastante importante, que as mamães se preocupam muito, né? Verdade, muito bom. E lembrando que é uma técnica inovadora, é uma técnica aqui em Terezina, no Piauí, só tem eu que faço essa técnica, que sou credenciada ao Mami Tape, porque o tape no pós-parto, ele vem sendo aplicado por vários profissionais, mas os profissionais, eles aplicam baseado em outros assuntos, né? Baseado no que aprendeu da cirurgia plástica. Em outras técnicas. Em outras técnicas, né? E o Mami Tape, ele é exclusivo pra pós-parto. Você tem que estudar a cicatrização do trauma do parto, porque o trauma do parto é diferente do trauma cirúrgico, do pós-cirúrgico, de cirurgia plástica. Então, tudo isso vai diferenciar. Às vezes, tem mamães que aplicam o Mami Tape, que criam bolhas, que criam queimaduras, por conta de aplicação errada, porque não conhece a cicatrização, a fisiologia da cicatrização e não conhece o mecanismo do trauma. Verdade. Olha, Laiane, a gente adorou essa sua participação aqui no programa Bom Demais. Eu tenho certeza que você esclareceu aí muitas dúvidas de várias mamães e também de mulheres que estão buscando essa questão da autoestima, né? Através da cirurgia plástica. Mas antes da gente aqui encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você divulgasse aí suas redes sociais. Pode ser? Pode sim. Eu que agradeço, Ida. Obrigada pelo convite. Quem quiser me encontrar, minha rede social é arroba laiane.martins28. Muito bom. Laiane, muito obrigada. Obrigada a você. Aproveitar aqui e mandar um beijo para o doutor Márcio Passos e também para o doutor Carlos Tagira. Beijo para vocês. Amo vocês demais, viu? São meus médicos.